Boa sorte, ah, o cara já até me intimidou, né? Rapaziada, que jogada foi essa, mano, que saídinha com média foi essa? Velho, isso aqui não é graça não, tá? Isso aqui é recurso, bebês, ó. Nossa senhora, tá pega, rapaziada. Cara, mano, que jogada foi essa, mano? Cara, mano, que jogada foi essa? Salve, galera, beleza? Beleza, começando mais um episódio da série mais amada do YouTube, de Nubia Pro. A série que eu começo uma conta do zero no YouTube, bopou, e vou levar ela até o primeiro bilhão, beleza? Tamo no episódio 11, se eu não me engano, beleza? A gente deu uma enrolada aí. Porque atrasaram meu troço, né? Se você não viu, assiste vídeo anterior, mas tamo na ativa, rapaziada. Vamos voltar com tudo. Galera, a gente tá aqui com praticamente 4 milhões, né? Eu preciso, galera, urgente de um taco melhor, rapaziada. Eu preciso de um taco bom, mano. Não tem como eu ganhar ficha jogando de taco carneiro, rapaziada. Eu vou fazer o quê? Gama queita essa moedinha. Não tem como. Então é o seguinte, não sei o que eu vou fazer, mano. Não sei se eu compro com um milhão o taco milionário, né? Deixa eu ver quanto ele é pra recarregar. Não é a melhor escolha, eu sei. Porém... Porém... Ele é 100k pra carregar. Caramba, galera, é muito caro pra recarregar, mano. Galera, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou jogar uma partida com o taco carneiro. Continuar, beleza? Se eu ver que tá muito ruim, eu vou ter que comprar um milionário, rapaziada. Essa aqui vai ser o meu plano, beleza? Diz aí qual é o plano que eu vou chegar voando. Já desliguei. Deixa eu pegar essas missões aqui, ó. Pô, mano, a gente poderia completar tudo por pés, né? Porque completando tudo por pés, ia vir sim um taco... Ia dar pra gente pegar o taco do por pés que é bem melhor do que o que a gente tem, né? Ó, já tamo no 6, beleza. Pô, vem na outra conta, tava top, né, mano? Mas tudo bem. Vambora. Galera, é o seguinte, eu vou começar aqui jogando, mano. Eu vou sem enrolação, vou jogar em Xangai, beleza? Embora de Xangai, rapaziada. Xangai, 1 milhão. O prêmio é 2 milhões, beleza? Eu tenho que ganhar isso aqui, rapaziada. Eu não tenho... Não tem... Eu não posso me dar o luxo de perder isso aqui, ó. Já comecei sem a saída. É daqui pra pior, meu irmão. Mano, será que é venenoso, mano? Por favor que não, galera. Mano, eu não posso pegar hack, mano. Porque se eu pegar hack... Pô, eu já tenho pouca ficha. Ainda pego um hack que eu não tenho nem chance de ganhar. Já era, né? Vamos ver. Ah, beleza. Eu acho que não é hack, né? Pelo menos não tá jogando automático. Joga assim, bebê. Joga errado assim. Galera, é o seguinte. Deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal. Você... Pô, novo ativo. Se não é impressionante por nenhum vídeo. Eu posto vídeo todo dia nesse canal. Os melhores vídeos estão aqui, rapaziada. Todo dia de segunda a sexta. E eu tô estudando de postar sábado. Por quê? Porque nós é o trampo, rapaziada. Nós tá pelo certo, beleza? Eu sou o melhor. Outra coisa que eu tenho pra dar aviso pra vocês. O melhor site do Itapopo. O melhor e maior site do Itapopo. Do... Brasil. Tá na descrição, hein? Aqui, ó. Gamersoft 8bp.com Você pode comprar tudo lá. Num preço ridicularmente barato. Fichas, nota, partida. O papai vai de branca? Fichas, nota, partida. O papai vai de branca? 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 Passe. Vip. Tudo pra o Itapopo. Galera, literalmente tudo. Você quer ter acesso? Toca no link e vem. Puta, rapaziada. Não é possível que eu vou perder, mano. Vou perder, né? Caramba, mano. O galera tá... O jogo ficou fácil pro cara, mano. Como assim, galera? Não, mano. Como assim? Perdi o Xangai. Não tive nem chance de me... De me redimir, né? Bem que ele podia jogar forte e ficar atrás da vida. Mas não vai. Se ele jogar fraquinho... Por favor, faz alguma coisa, mano. Bota efeito. Joga forte. Bota efeito. Faz alguma coisa, mano. Botou efeito, né? Beleza. Ficou melhor ainda. Caramba, rapaziada. Não é possível isso não, mano. Pô, velho. Não é possível isso não, rapaziada. Não é possível isso não. Vé que eu vou perder assim, mano. Putz, rapaziada. Mano, nossa senhora. Que rabo. Perdinho, mano. Galera, eu vou dar um all-in aqui, mano. Eu tô louco pra dar um all-in aqui, mano. O jogo que brinca comigo. Quer brincar com o louco? Então vambora. Pega o Mulher Um Negro. Ô, maninho. Você vai ser sapecado por... Ah, mano. De novo. Não, sem saída não, rapaziada. Não. 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 Tá enganando o cliente, rapaziada. Não. Eu não consigo... Eu não consigo entender como... Eu acabei de entrar na conta. E vocês sabem que tudo que eu faço, eu gravo. É de problema que eu só... Acabei de entrar na conta. E como que não vem saída pra mim, rapaziada? Deixa eu ver aqui se meu iFood tá chegando. Mano, o Face ID desse meu tutorial tá com problema. Não é possível. Porque esse outro aqui que eu tenho, que é o XR... Desbloqueia com óculos e o mais top que eu tenho é o desbloqueia. Galera, mano, eu não posso... Mano, eu não posso, em hipótese nenhuma, perder esse jogo, mano. Eu não posso pensar em perder esse jogo. Nossa, galera, que tá aqui um da hora, mano. Tá com o Joker. É o seguinte, eu não posso. Mano, a única bolinha ruim que ele tem é azul. Por favor, não mexe na azul. Ai, beleza, rapaz. Ah, será que passa no meio? Por favor que não. Não, não passa no meio. Galera. Ainda bem. Por favor, só não faz uma cagada. Mano, eu tenho medo de mesa sem desinacassar. Porque esse cara é um louco. Beleza. Imagina o louco, dá uma porrada, acerta. Nossa Senhora. Mano, esse taquinho aqui, mano, não dá, rapaziada. Mano, esse taquinho aqui, mano, é muito ruim, velho. Tipo assim, no começo ele é um bom taco. Ó, consegui, ai, cai por favor. Ai, cai, por favor. Não caiu, mas tá suave. Eu vou fazer um mergulho duplo. Galera, tirar o óculos, né? Meu Deus, que ruim que eu sou, rapaziada. Mano do céu, galera. Eu não acredito que eu fiz isso, mano. Não acredito, mano. Não acredito que eu fiz mergulho duplo. Não acredito. A minha sorte é que a marrom tá ruim, a laranja tá ruim e a verde tá ruim. Nossa, ainda bem que ele fez isso. Nossa, obrigado. Nossa, galera. Mano, nossa, cara. Não, oxe, apesar que agora que eu vi, né? Oxe. Vai de branca só, por favor. Nossa, perfeito, galera. Consegui descolar certinho, do jeito que eu queria. Por enquanto tá tudo tranquilo. Boa. Ó, vamos pegar aqui agora, ó. Marrom. Marrom não, né, mano? A roxa. Ô, Daltônico. Ó, pegar a verdinha agora lá em cima, certo? Beleza. A peca aqui, ó. E tá lá, rapaziada. Ufa. Oxe, será que passa? Lógico que passa. Não é possível, mano. Tem que passar, né? Óbvio. Suave. Galera, ganha muma e perdeu muma, beleza? Um a um pro time neutro. Vamos pra cima. É o seguinte. Eu vou... Mano, eu vou ter que desenrolar com esse taco aqui. Eu vou de novo em Xangai, beleza? Ganha muma e perdeu muma. Vocês viram que a gente perdeu... Não deu nem pra relar no taco, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui, ó. Mano, deixa eu ver se tem missão. Não tem. Então, vambora, galera. Sim, bora de Xangai de novo. Vambora. Pegamos o Ian. Eita, quem é o Ian aí, mano? É a freira do primeiro, segundo. Quem é que é o Ian? Que país que é? País da Malásia. Tá com a daga. Galera, é o seguinte, mano. Eu não posso perder essa aqui, mano. Ô, caramba. Como que assim? Eu vou ficar igual o couro de pique, né? Voltando? Beleza. Não acertou nenhuma. É muita alegria. Tem que descolar azulzinho. Acho que eu vou... Não, eu vou de lisa, com certeza. Eu já vou descolar azul aqui, ó. Chama. Toma. Já descolhei azul perfeito, ó. Agora, vou fazer o quê? Já vou pegar azul, né? Vou fechar pra bolinha descer, certo? Depois de bater na borda, ó. Perfeito. Tá suave. Tamo pro game, bebezo. Tamo pro game. Não, eu joguei fraco demais, rapaziada. Não é possível isso, não. Eu queria pegar marrom, mas tudo bem. Eu vou fazer um telefone. Beleza. Ó o que eu pego agora. Beleza. Laranja ou vermelha? Eu vou de laranja aqui, ó. Pega a laranja, bota a pintinha aqui, ó. Pra ela voltar. Não pra voltar, só pra descer, tá ligado? Delícia, rapaziada. Mano, pode parecer simples. Mas, galera, uma tacada errada aqui, bebezo. Porque esse estaco ruim já era, bebezo. Você vai ficar de exemplo, tá ligado? Um efeitinho errado. Uma miradinha errada com esse estaco. O xoxo aqui, mano. Você vai de arrasta, beleza? Então, objetivo concluído. Ganhamos. Vamos pra cima. Vamos pra próxima, galera. Aqui não tem enrolação, não. Já ganhamos uma medalha aí. Se a gente ganhar, a gente vai passar de 5 milhões de fichas, beleza? Vamos receber aqui, né? Ó, vamos ganhar umas notinhas. Vambora. Beleza, ó. Vai mais azulzinha. Vai marronzinha também. Não vai, não. Caramba, galera. Olha a saídinha. É, tudo legal, né? Pô, mano. A saídinha foi de respeito, tá? Pode... Eu falo mal quando eu tenho que falar. Mas também quando eu tenho que elogiar, ó. Eu vou pegar azulzinha. Nossa, joguei muito forte. Caramba, digo. Não faz isso não, bebeza. Caramba. Mano, tem que dar um jeito de pegar essa azul, velho. Ó. Tem que dar um jeito de pegar essa azul. Acho que é que vai, hein, ó. Tá mais, volta mais, bebeza. Volta. Nossa, perfeito efeito, galera. Acho que vai, hein. Ó. Eita, toma. É o seguinte, eu tenho que jogar forte aqui, ó. Pra mim não ficar trancado, né? Pra desse monte de bolinha dele, ó. Então joga forte, ó. Pra passar por cima ali, entendeu? Entendeu, mano? Linda, rapaziada. Linda. Tamo pro game. Tamo pro game, bebeza. Ó. Joga aqui, ó. Nossa, galera. Vem comigo, bebeza. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Que é que é o time feminino, mano? 1x0 pro time... 3x1 pro time feminino, rapaziada. Vou meter uma tabela aqui ainda, mano. Cê é louco? Vou meter tabela? Eu vou sabugar no meio mesmo, ó. Ó. Só bugar aqui mesmo, rapaziada. Galera, a partir de agora, mano. As fichas vão subir que cês não vão nem ver, mano. Por isso que é importante você acompanhar o processo. Já desbloqueamos em Paris, beleza? Já passei de 5 milhões de fichas. Galera, lembrando que eu comprei essa conta do zero, tá bom? Do zero. Tudo gravado, ó. Tamo com 6M na real, né? Eu vou mais em Xangai. Eu não gosto de mudar de mesa no mesmo vídeo não, tá ligado? Eu gosto de fazer pelo menos um vídeo só pra aquela mesa. Por quê? Porque fica mais bacana. Às vezes você tem dificuldade de alguma mesa, você vai ver eu jogando. mais partidas, vai ficar melhor. Eu poderia já ir pra Paris, só que não. Eu vou tentar... Mano, sei lá. Ganhar essa é mais uma? Que aí no próximo vídeo a gente vai meter bala em Paris, tá ligado? Bora. Chama, Jonas. Chama. Chama. Olha, tá com o taco da Albânia, beleza? E é o seguinte, galera. Deixa a opinião aqui. O que que eu faço, mano, pra conseguir um taco? Vocês acham que vale a pena comprar um taco milionário? Ou não? Pô, deixa eu ver quantas notinhas eu tenho. Eu queria ter 40 notinhas. Tô com 26. pra conseguir pegar o taco de país, né, mano? De novo. Tá ligado? Não tenho medo dos homens, mano. Porque somos homens também. Não pra ninguém. Bora. Oi, de verdinha. Galera, o jogo dela é estrada, ó. A única bolinha ruim dele é a laranja. Eu não... Mano, eu não posso fazer com que ele escolha a laranja, tá ligado? É a laranja. Mano, pra me enganar o jogo, a laranja tem que continuar trancada, ó. Jogou, beleza. Tomara que ele pegue a roxa agora, porque a roxa é uma bola que ele consegue desbloquear a laranja, entendeu? Ah, agora eu entendi! Dependendo de como ficar. Então, se ele pegasse, ia ser perfeito pra mim, ó. Não pegou, beleza. Botou efeitinho só pra travar. É, galera, aqui é a jogada do jogo. Se ele conseguir descolar... Nossa, toma seu noob. Horrível, ruim, azedo. Otário! Ficou em choque, rapaziada. Ficou em choque. É mais uma. 4x1 pro feminino. É 4x1 pro time feminino, minha tropa. E contando, tá, bebê? E contando. E contando. Acabei pegando uma sequência errada as bolinhas. De qualquer forma, eu vou conseguir ganhar, né? Mas foi uma sequência errada. Beleza, 10. Vai, 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 vai mais. Nossa senhora, rapaziada. Olha isso, mano. Mano, eu tô querendo perder o jogo. Só pode. Olha a merda que eu fiz, véi. Não, por favor, por favor. Mano do céu, olha. Galera, quase eu perco o jogo mais fácil da minha vida, véi. Meu Deus. Mas deu bom, rapaziada. Deu bom, mano. Vem comigo, minha tropa. 4x1. É 4x1? Eu acho que é 4x1. Nossa, desbloqueamos até Roma, rapaziada. Vou dar uma unha aqui em Roma, mano. Delícia. Tamo com 7M, galera. Vamos mais uma aqui, ó, em... Em Xangai, pra finalizar o vídeo com chave de ouro. Pô, se a gente ganhar isso aqui, vai ser muito lindo, rapaziada. Pegamos o Stixman, Stixman, Stixman. Lívia 59. Ó, as saídas desse taco estão sendo boas. Então é o seguinte. Boa sorte. Ah, o cara já até me intimidou, né? Rapaziada, que... Mano, que saídinha com média foi essa? Véi, isso aqui não é graça, não, tá? Isso aqui é recurso, bebês, ó. Nossa senhora. Tá pego, rapaziada. Cara, mano, que jogada foi essa, mano? Cara, mano, que jogada bonita. Da hora, né? Mano, essa... Mano, tem que pegar essas... Mas não pode pegar na marrom. Eu quero mexer lá, ó. Nossa, perfeito, rapaziada. O que que eu disse? Não pode pegar na marrom. Por quê? Porque se não você pegasse na marrom, eu não ia conseguir descolar lá, né? É o seguinte. Eu tenho que dar um totózinho, ó. Pra pegar na preta. Pra abrir a preta. Meu Deus, não relou, véi. Eu não acredito. Será que ela passa por ali, mano? Talvez ela passa por cima. Não sei. Ai. Se não passava agora, passa, bebê. Porque nós é... Mano, nós é diferenciado, rapaziada. Nós é muito bom, mano. Nossa senhora. Mas tem que ter sangue frio pra fazer jogada assim, rapaziada. Chama, véi. Mais um pro time feminino. Quanto? Placar 5 a 1 ou 6 a 1? Perdi as contas, mano. Eu até perdi as contas. Mas, mano, que jogada foi aquela, mano? Matei 3 bolinhas, mano. Foi top demais, mano. Boa sorte, bebês. Ó. Vamos lamber a costura dele? Ai, não deu tempo. Galera, mais uma. Tamo com 8 milhões. Começamos com 3 milhões o vídeo. Sapecamos, galera. É o seguinte. Se você gostou, deixa o like, beleza? No próximo vídeo, ó. Você tem um encontro marcado comigo, bebês. É aqui, ó. Em Paris, ó. O bagulho vai ficar louco. No próximo vídeo, a gente já vai começar em Paris, beleza? Deixa o like, comenta. Ativa o vídeo pra você não perder nenhum vídeo. E é isso. Até o vídeo, galera. Falou? Fui. É nóis. Tchau.